A revisão eleitoral com coleta de dados biométricos começa já a partir do próximo dia 17. Quem vai nos explicar melhor como é feito todo este processo é o chefe de cartório na 18ª Zona, Vinícius de Castro Borges. Vinícius, como é feito todo este processo? Serão coletados no início todos os dados do eleitor e após este procedimento é que vem a novidade, que é quando o cartório eleitoral vai proceder a coleta da assinatura digital do eleitor, uma foto retirada aqui mesmo e a impressão digital dos 10 dedos. Feito este procedimento, o eleitor vai receber uma nova cédula de título? Isso, o número do título eleitoral não é alterado, mas ele recebe um título com uma etiqueta que informa que ele já foi recadastrado biometricamente. E a expectativa do cartório, Vinícius, é de que o eleitor compareça o quanto antes, embora o prazo se estenda até fevereiro de 2016? Isso, como o prazo de atendimento é em média de 10 minutos por eleitor, nós orientamos os eleitores que já venham ao cartório eleitoral para evitar filas no final do prazo. E aqui nesse setor que nós estamos é o do atendimento prioritário, que é a entrada do cartório eleitoral? Isso, no atendimento prioritário, que o acesso é mais fácil, serão atendidos os portadores de necessidades especiais, as grávidas, os maiores de 65 anos, e todo aquele eleitor que não puder se dirigir à central de atendimento montado no galpão de urnas. E o eleitor que vai se dirigir à central, ele passa por aqui e pega uma senha? Isso, a gente já faz uma triagem, se aquela pessoa tem alguma restrição, ou tem alguma multa por não ter votado em alguma eleição e nem justificado, ele já é direcionado para pagamento dessa multa. Todo esse processo do recadastramento com a coleta de dados, ele leva em média quantos minutos, Vinícius? Em média 10 minutos, todo o atendimento. É muito rápido então, né? Está aí então, gente, o procedimento que já começa a ser feito aqui no cartório eleitoral de Jatai, para os eleitores de Jatai, a partir deste 17 de agosto. O Vinícius mostrou para a gente aqui que é um procedimento não muito burocrático e que leva em torno de 10 minutos.